E Deus está lá contigo, Ele vai te dar estratégia só, você vai colher resultado, e o nome de Jesus vai te glorificar, você vai colher resultado. Aleluia! Creça que é com uma palavra bem incêndio, olha pra mim, olha pra mim. Trude bem para o homem quando você sai daí, fica aí. Com uma palavra bem incêndio! Deus te chegou pra pegar o diabo porém não há nada! Pera um filho, rồi deste seu lugar, porque na minha vida, a minha cabeça descendo a minha história, você não tem espaço! levanta essa mão pra cima na minha vida você não tem espaço você não tem legalidade o teu termo na minha história acabou porque nessa noite eu estou rompendo em fé se você está rompendo em fé então nessa semana Alex é uma semana de milagres se você irmã está vivendo nessa dimensão nessa semana o melhor vai mostrar que é Deus se você está rompendo em fé se você não está rompendo em fé se prepara para a minha mão do Senhor para a minha glória do Senhor se você está rompendo em fé aquilo que é Deus vai chegar até você vai para mim no Senhor Jesus Cristo aleluia se você está rompendo em fé preciso pedir a minha sarra de ameaça acabou tem um negócio na tua casa irmã Satanás querendo ameaçar causar aterrorizar colocar medo mas o Espírito eu vou dizer tá irmã não tenha medo das ameaças do inferno levanta essas duas mãos diga não vou ter medo das ameaças do inferno porque eu sei quem eu sou eu estou rompendo em fé eu estou rompendo em fé e Deus vai me dar vitória porque Ele é o Deus das causas impossíveis você não vai aceitar essa ameaça do inferno você vai se levantar o poder a autoridade vai guerrear e você vai colher resultados para agora no nome de Jesus nas teus obras o Senhor te abençoe estamos aqui encerrando sete dias de campanha rompendo em fé eu sei eu entendo que você que está aí pela rede ficou bastante limitado porque ele é muito mais de Deus mas que esse movimento de administração possa gerar na sua vida uma fé inteligente uma fé produtiva uma fé eficaz leve você a um novo nível espiritual tire você do raso e leve para onde as águas são mais profundas não tenha medo de construir a arca não tenha medo de esperar em Deus não tenha medo de enfrentar uma fornalha acesa sete vezes mais não tenha medo do Jordão mas também não tenha medo do Avemeio não tenha medo de nada porque a tua fé o levará a lugares incríveis que você nunca imaginou chegou lá que Deus te abençoe se você foi abençoado meu Senhor você deseja favorecer socorrer e se der a mão para esse ministério há uma maneira de você fazer que está conosco aqui no nosso escudo domingo quarta e sexta e quinta-feira também são as 14 horas e à noite às 9h30 e domingo às 19h amigo você pode ir para cá não eu não tenho condições você pode usar a instituição bancária para favorecer a obra do Senhor Banco Bradesco agência 0-270-1 conta poupança 00-19-642-8 essa conta está sendo utilizada em benefício do ministério se você for abençoar o Espírito que Deus tocou em você vai lá e abençoe a casa de papai bem que Deus te abençoe tenha uma semana incrível uma semana linda e que o amor de Deus fale a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito que o Santo de Deus repôs sobre a sua vida beijo e fique na paz de Deus